A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação de produção antecipada de prova pode ser ajuizada no local em que está o objeto a ser periciado. O caso envolve uma metalúrgica que questionou decisão de segunda instância. O argumento foi que para a ação de produção antecipada de prova pericial de um equipamento, deveria prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro no local de domicílio do réu. Ao julgar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue observou que a ação foi ajuizada na comarca onde estava o objeto. A ministra ressaltou que o Código de Processo Civil de 1973 estabelecia como regra geral que a competência para a ação cautelar era do juízo competente para a ação principal. No entanto, ela destacou que o CPC de 2015 estabeleceu a possibilidade de pedir a produção antecipada de prova no juízo do local onde ela deva ser produzida. Para a ministra Nancy Andrigue, a facilitação da realização da perícia prevalece sobre a regra geral do ajuizamento no foro do réu. A relatora lembrou que antes mesmo da vigência do CPC de 2015, o STJ já vinha admitindo a flexibilização dessa competência em relação aos procedimentos cautelares, sobretudo quando se tratasse de produção antecipada de provas por uma questão de praticidade. A decisão foi unânime. Música